Beira de Estrada Matagal esconde a reis Tem passarada, tem gente se despedindo Uns chegam, outros vão indo Para nunca mais voltar Mas se um dia a saudade for pesada Lá na beira da estrada alguém vai te esperar Beira de Estrada tem poeira do sertão Boi na invernada, ruminando a solidão Tem a porteira onde o velho disse assim Meu filho, beira de estrada não tem começo e nem fim E pra cantar com a gente O também doradense, violeiro e cantador Dorival Neves Chega mais, Dorival Beira de Estrada Pouco de tantas andanças Aprendi desde criança Sobre as pedras caminhar E caminhando Na longa estrada da vida Num caminho sem saída Sei que um dia irei chegar E nesse dia não quero ninguém chorando Porque sei que vou cantando Afinal vou descansar Durmo tranquilo, satisfeito da jornada Adeus, companheirada Vou cantar em outro lugar Beira de Estrada tem poeira do sertão Boi na invernada, ruminando a solidão Tem a porteira onde o velho disse assim Meu filho, beira de estrada não tem começo e nem fim Tem a porteira onde o velho disse assim Meu filho, beira de estrada não tem começo e nem fim Meus, beira de estrada não tem começo e nem fim Eu fiz, beira de estrada não tem começo e nem fim Eu fiz, beira de estrada não tem começo e nem fim O que é isso?